Vamos começar então, né, Nicolas? Vamos começar falando desse boom de IPOs que vem acontecendo aí no mercado, na Bolsa. Queria saber se você acompanhou as novas empresas que abriram capital. Queria também que você comentasse um pouco sobre o que você tem avaliado em relação ao desempenho desses papéis nos primeiros dias na Bolsa. Pode ficar à vontade, pode falar o tempo que você achar necessário. Fique muito à vontade aqui no Bem Senal. Valeu, Rana. Vamos lá. É, a bateria de IPOs está realmente bem grande, né? Esse ano a gente já, se eu não estou errado aí nas contas, quase 30 ofertas públicas, né? E no meio disso tudo, é claro, a gente precisa tomar bastante cuidado também para escolher as ofertas que a gente vai participar. Até fazendo aqui uma conta simples, né, que a gente acompanha para essas ofertas, quem entrou ali na oferta, né, e tentou fazer a flipagem, né, a saída ali logo no primeiro dia de negociação, no acumulado, né, claro, se ele tivesse participado ali de todas as ofertas considerando um único lote de ações, né, e aí você teria que fazer uma conta bem simplificada ali para tentar entender, o investidor que tivesse feito aí uma saída no primeiro dia de negociação, ele teria tido um resultado pior do que se ele tivesse ficado até hoje. Isso considerando os IPOs de 2021, tá? Então, isso nos indica, né, que a gente tem realmente uma performance para alguns papéis no primeiro dia bem explosiva, né, o último exemplo aí é a Smart Fit, né, puxou para caramba o preço da ação lá no primeiro dia de negociação, mas não costuma ser ali a regra geral, né, se a gente pegar e trabalhar, como eu disse, né, para os quase 30 IPOs que a gente tem no acumulado do ano, se nós tivéssemos entrado em todos eles e tivéssemos mantido essa posição até o dia de hoje, a nossa performance teria sido melhor, né. Então, o que a gente vê, né, pessoal, é muitas vezes sim uma boa performance no primeiro dia, mas geralmente essa primeira performance mais explosiva vem muito atrelada aí, né, no barulho ali do papel, a Smart Fit, por exemplo, né, usando esse papel de novo como modelo, é muito conhecida, né, uma varejista aí bastante, é uma academia, né, perdão, bastante conhecida pela pessoa física, né, e aí houve realmente uma procura muito grande do investidor de varejo para participar da oferta. Então, assim, a gente vê que alguns papéis realmente performam muito bem no primeiro dia, mas, como regra geral, a gente acha que faz sentido, de repente, se manter ali com o papel por um tempo, e tentar capturar uma valorização de mais longo prazo para alguns dos papéis.